O programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira recebeu o Marco Antônio Raup da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele falou sobre a contratação de profissionais estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil, principalmente na área médica. Todos esses programas de atrair profissionais dessas áreas aí para virem trabalhar no Brasil, eles têm sempre um caráter emergencial. Esses programas não vão nunca atrapalhar a oferta nossa aqui de mão de obra de profissionais formados no Brasil ou formados pelo Ciência Sem Fronteiro. A gente manda para o exterior e volta. Então é um caráter emergencial para o atendimento de maior urgência, porque estão aí as reclamações mostrando que a questão da saúde, do desenvolvimento em geral do país, a gente tem que agir rápido para atender essas demandas.